E de novo, está aquela luta de classe, sabe aquilo que a gente viu nos outros realities e virou demodê, virou uma coisa que quando é real, quando existe um ataque real, quando existe algo de fato que a gente sabe que existe, a gente até, eu vi vocês comentando e eu também acabei comentando lá do Sheik, o Khaled Salman, que ele falou assim, gays, tomem cuidado no Qatar, porque são desvio mental, doente mental, problemia mental. Foi isso que ele disse. Então a gente sabe que existem pessoas homofóbicas ou racistas ou sexistas, existem. Quando você traz essa pauta, e a linguagem silenciosa vê muito isso, e logicamente qualquer ser humano que tem um pouquinho mais de discernimento vê isso também, quando você traz isso de uma maneira imbuída de um cenário para eu me vangloriar ou para eu ter um salvo conduto ou acusar de uma culpabilidade prévia, é muito feio. Então ela e a Bia estão muito... E aí já entrou o pé, né? Então é tipo assim, é bonito você ser da quebrada pela quebrada. Você está entendendo? É tipo assim, parece que eu sou vulgar e tenho orgulho de ser vulgar. Eu tive um contato com o crime e é bonito ter um contato com o crime, porque eu conheço, porque eu faço. Você está entendendo? Então não é o gel espacial, não é tipo o pessoal da periferia é bom ou ruim ou é melhor ou pior. O que a gente está deixando claro não é o pessoal da periferia, e sim como ela é usada. Exato! Você entendeu? Que é tipo, ah, porque eu sou da periferia, você é do Leblon, então eu sou melhor. A favela venceu. Cara, a favela venceu e pode vencer... Não, e a favela vence sempre, que bom! E vai vencer por N motivos. Porque tem muita gente boa ali dentro, infiltrada, entendeu? Exato, mas isso que eu quero dizer. Eu não quero que... Exatamente, mas aí a gente fala pessoas boas. Pessoas boas são o quê? Pessoas boas. Não importa se é negro, se é branco, se é pobre, se é rico, se é gay, se é hétero, se é cis, se é trans. Tem pessoas boas e pessoas más. Tanto no negro, no hétero, no homem, no mulher. Que eu acho que quando você traz essa história, a favela venceu, você coloca ainda mais... Abaixa a crítica, entendeu? É, porque... Você desce um pouco mais o patamar. Sim, entendeu? Parece que assim, que nunca vão chegar à evolução, entendeu? É! E, obviamente, estou deixando claro que eu acho que dentro dessas comunidades, tem muita gente legal. É óbvio, assim como tem gente legal no Leblon e tem gente ruim no Leblon. E como tem gente péssima também no Morumbi. É isso aí, tem gente legal no Morumbi e tem gente ruim no Morumbi. E como tem gente horrível dentro do Palácio do Leblon. Isso! E todos os lugares, você está entendendo? Entendi. Então, o que acontece? A gente tem que parar de ficar esse nós contra eles. Você entendeu essa coisa? Aí quando fica... É, porque eu sou do alemão. Ah, mas você não conhece o Pantanal. Aí outro... Não, mas você não sabe da quebrada da Rocinha. Aí começa a disputar onde é o pior lugar, onde o crime venceu. Sabe? Onde é discórdia, onde tem o esgoto a céu aberto. Não, porque você não se cria um dia... Não, e daí vem com aquele discurso. Aí vem com aquele discurso, porque você nunca morou na favela e você não pode falar nada disso. Porque você não vai falar. Você entendeu? Aí eu falo o bicho, mas assim, quer dizer, para você ser gente e para você ter um discurso igual o da Deolane, você tem que ter morado na favela. Você entendeu? Você tem que ser favelado, entendeu? E ter passado por mil necessidades. Eu conheço várias pessoas que moram em comunidade, né? Mas foi o que aconteceu. E não são assim. Exato. Mas foi que nem aconteceu, cara. Que a gente viu, por exemplo, no BBB, era aquele viés da negritude, da branquitude. Aí daqui a pouco, não, porque eu sou melhor que você, porque você não sabe. É, o BBB virou apartheid, né? É, virou apartheid. Aí depois era o lance até da pauta gay. Então, tipo assim, não, mas eu sou gay, então eu sou melhor que o hétero. Eu tenho que pedir desculpa porque eu sou hétero. Não, e você percebe que no BBB, principalmente da Juliette, começou a rolar um racismo por parte dos negros. Os pretos começaram a criar o racismo contra os brancos. Virou realmente... E reclamavam até do sotaque nordestino dela. Sim. Eu não aguento mais ouvir a voz. Então, isso que me incomoda, sabe, Felipe? Quando as pessoas... Mas sabe o que é isso? É porque isso está no patamar, sabe da onde? Da hipocrisia. As pessoas... Sabe qual é o mal do ser humano? O mal do ser humano é o seguinte, Ricardo. As pessoas, elas comem hipocrisia para arrotar sanidade. Gostei dessa frase, hein? Essa frase precisa ser colocada num quadro. Anotamos, anotamos aqui. Como é que é? As pessoas comem hipocrisia para arrotar sanidade. Hipocrisia é para arrotar sanidade. Para arrotar sanidade. Por quê? Porque é bonito. Tudo é bonito. É, é. Entendeu? Tudo é bonito. Não, porque nós pretos, nós somos assim. Porque nós brancos somos assim. Porque os gays são assim. Porque nós somos... Mentira. Vai colocar. Vai conviver. É. É mentira. E conviver com a pessoa. Tudo é lindo quando sai da sua boca. Independente da característica. Você entendeu? Então, assim, agora vai conviver. Por isso que eu falo. Você come hipocrisia e arrota sanidade. Essa é a frase do dia, hein? Essa é a frase do dia. É, mas é. Porque você pode perceber. Quando a pessoa vem muito com um discurso, muito cheio de seriedade mesmo, sabe? E acção às prontas. Não, olha só. Porque nós precisamos avaliar. Isso é hipócrita. Tanto é que alguém, em algum momento, falou assim, como você é uma mulher, ataca uma mulher. Porra, se uma mulher tá sendo incoerente com a outra, ela não vai poder corrigir a outra? Só porque são duas mulheres? É, e aquela coisa. Mexeu com uma, mexeu com todas. Sororidade. Sororidade. Aonde tá sororidade ali? Aonde teve sororidade de Deolane com Débora? É, exatamente. Pega na mão da sua amiga e vai. Vai pra onde? Pro abismo, pra você jogar ela, né? Por isso que eu falo. E a penhasco abaixo. Eu acho que assim, a sororidade não é por gênero, mas é por ideias. Sim. Você tem que ser e defender ideias e não gênero, cara. Porque senão você vai errar em algum momento. Você vai errar. Porque aquela... Eu tava falando da censura outro dia, acho que eu comecei a... Foi, acho que por conta do Monarque, que eu falei assim, se você calar o idiota, você vai calar o gênio. No momento que você acredita que aquilo é ser um idiota, você não vai ter o discernimento de destacar o gênio. Sim. Porque o gênio, ele é além do tempo dele. Ele pensa diferente. Porque com certeza, era legal ter escravos. E todo mundo aceitava. Até que um cara levantou e falou, acho que não é legal ter escravo, não. Pô, cala a boca aí. Você é louco? Você tá entendendo? Eu até falo, a Celina em Mossoró, a primeira mulher que votou, acho que anos antes da mulher votar no Brasil. Ela falou, eu quero votar. Eu vou votar. Ah, você tá louca? Só que alguém deu voz pra ela. Fale, pô, legal. Então, você vai votar. Você vai votar, sim. Então, você tem que tomar cuidado. Porque aquilo que muito parece que é muito idiota, você pode estar calando o gênio. Sim. Você tá entendendo? Sim, é verdade. Porque naquele contexto, aí as pessoas falam, ah, mas é óbvio que é legal não ser racista. Hoje, há 100 anos atrás, era idiotice. Ah, mas é claro que mulher tem que votar hoje. Porque a gente nasceu hoje, com a visão de hoje. Há 100 anos atrás, não era. Não tinha lógica nenhuma. E lá dentro, só pra resumir, pra não ficar... Por que a gente tá falando isso? Porque eu senti um pouco disso lá dentro. Sabe? É uma briga de quem é mais malandro. Não tem uma história de... Eu acho que a questão não vai nem pro ego, né? Ela fica realmente na superficialidade da malandragem. Eu sou mais malandro que você. Ah, por quê? Eu fui abusada. Ah, não. Porque eu pisava no córrego. Ah, não. Porque eu tava no fundão da favela tal. Ah, não. Porque a malandragem não saiu de mim. Ah, mas veja bem. Eu não sou playboy, mesmo morando... Sabe? É uma discussão. É como você falou. De novo, é comer a hipocrisia... É, você come a hipocrisia e arrota a sanidade. E eu acho que é até pra exalar, sabe? Você come a hipocrisia pra ficar exalando. É que você é um ser iluminado, acima dos outros e bem resolvido. É isso. É isso. É isso. A Deolane tem uma coisa que ela me incomoda demais também, que é ela querer pregar nos outros a dignidade que ela acha que os outros têm, entendeu? Então, assim, às vezes ela acha que os outros não têm dignidade nenhuma, né? Ela simplesmente vai lá e tenta pregar mesmo, né? É. De um lado ela bate, como se você fosse aquilo. Do outro lado você tem que ficar arrancando aquelas coisas que ela mesma inseriu nos outros e colocou dentro das pessoas, sabe? Eu não acho isso legal, não acho isso interessante, porque, na verdade, não deixa de ser assédio, né? Já que a gente tá falando... Sim, é um assédio moral muito forte. E é muito louco, porque elas não têm ideia do que elas fazem, porque elas pegam e falam assim, porque você é assediador. Gente, você também é. É. Você também é, porque o que mais você fez ali foi assediador. E eu tenho certeza de uma coisa, Ricardo, que ela vai sair aqui, ela vai falar... Ela vai se surpreender. Ali era tudo um jogo. Ah! Ali eu tava disputando um milhão e meio, gente. Tipo, como é que chamava lá o... O Theo Hacker. É, ali era tudo um jogo. Não, aquilo foi um personagem. Aquilo foi um jogo, gente. Do que aconteceu ali, ficou ali, entendeu? Ela é muito safa, assim. Ela sabe o que ela tá fazendo. Tipo, ré節 eします. Que hителяono é feito. Tipo, sábio. Tipo, temis. Tipo, era supremo, per себя. Tipo, tibo. Tipo, tibo. Tipo, tibildo.